Salve, salve galera! E aí, tudo certo? Seguinte, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês, belezinha. Primeiramente, queria pedir desculpa de novo pelo vídeo passado, beleza? Pelo áudio lá, certo? Eu já expliquei nos comentários lá e tal, eu tava viajando, enfim. Então, mais uma vez, desculpa aí, beleza? E eu tô até rindo à toa aqui, porque eu tô trazendo uma gameplay aqui pra vocês e os comentários também Desse herói aí, tão amado aí por todos, beleza? É um herói que você cura, cura, cura e parece que não tá curando nada. Mas, galera, olha, eu vou ser sincero aqui, beleza? É um vídeo de gameplay, não é um vídeo específico de comentário, beleza? Mas, cara, tem que falar porque não tá dando, beleza? Galera, eu tentei gravar esse vídeo, sei lá, umas, não sei, umas 20 vezes, umas 20 gameplays aí Que eu tentei, tentei, tentei e não tem como, não consegui, sei lá, de 20 partidas Não, 20 não, 20 exageros, acho que foi umas 15, 14, sei lá, de todas essas partidas que eu joguei Com o Life Weaver, eu ganhei, sei lá, 3, acho que no máximo 4, beleza? O resto tudo derrota Porque, cara, eu me esforcei, eu tentei, eu treinei, eu fiz tudo pra tentar gravar com esse cara Eu não consigo, cara, o cara não tem impacto no jogo, não tem como Vocês vão ver aí, eu curando a oriça, curando, curando, curando E parece que não tá curando, cara, não tem como E todas as partidas eu falei, galera, me desculpa, eu tô tentando gravar aqui com esse herói e tal Mas não tem como, o herói não tem impacto e tal Tem uma hora que eu perdi a cabeça, meio herói de horrível também e tal Mas, enfim Eu fiquei me perguntando, será que é eu que não tô conseguindo jogar com ele, não tô sabendo jogar e tal Eu vi vídeo, fui ver vídeo, eu fui tentar imitar com o cara, falou, não consegui Cara, não tem como, não tem como Tipo, cara, ó, pra mim, essa é a minha opinião, beleza? Se você discordar e tal, tá tudo bem Enfim, pra você ganhar hater, é só você dar a sua opinião Mas, enfim, é meu canal, eu quero dar a minha opinião, beleza? Só deixar nos comentários se você discorda de alguma coisa, beleza? Sempre com educação e tal Cara, o Lifeweaver simplesmente pra mim é o pior herói que já foi lançado no Overwatch de estreia Beleza, com certeza vão mexer nele, tá todo mundo falando e tal Então a Blizzard deve mexer nele sim, beleza? E, cara, eu tava jogando só de tank Há um tempo atrás de tank E não vinha cura, não vinha cura, não vinha cura Com o Lifeweaver E eu falava com o cara e não adiantava nada E eu falei, pô, não é possível Deixa eu jogar com esse herói pra ver o que que acontece E, cara, realmente não tem como A gente cura o tank, a gente cura A cura dele demora pra vir Ela vem baixa, beleza? O escape dele é muito ruim É muito ruim, não tem como Cara, o Genji vem pra cima de mim assim Não tem o que fazer Não tem muito o que fazer Não tem muito tempo de reação Beleza E, tipo, tem algumas partidas que eu perdi a cabeça Como essa Eu não gravei a partida toda Beleza Porque não tava dando Eu perdi a cabeça Beleza Até peço desculpas Pra vocês Eu vou mostrar uns trechos aí mesmo Pra vocês aí Beleza E, cara, eu fico pensando O que que passou na cabeça da Blizzard Pra lançar um herói assim Não é em relação A personalidade do herói, tá, galera? Isso eu já falei que eu não gostei muito e tal Mas Não é isso, beleza? É a gameplay dele ali Beleza A jogabilidade Que, cara, ele não tem o mesmo impacto Que os outros suportes Uma hora eu tô jogando com ele Eu perco a cabeça Eu troco de suporte No momento que eu troco O time começa a andar Como é que pode? Como é que pode isso? Não tem encabimento Uma coisa dessa Tava jogando em rota A minha meia Eu tava com ele e tal O time não tava indo Não tava indo Pã, eu peguei o Zenyatta Aí botei a ordem De um fiche O time começou a ir Pra vocês verem Entendi Não é implicância com o herói Não é nada disso Por eu não gostar do herói Beleza É que realmente é um fato Ele não tá tendo o mesmo impacto Não tá tendo o mesmo impacto Que os outros heróis Beleza Então Pô, eu espero que a Blizzard mexa aí Mexa o quanto Antes nele Beleza Bote ele pra curar pra caramba Não sei Mas cara Eu fico pensando O que que passou na cabeça deles Pra poder aprovar um herói assim Um suporte Que não tá curando nada Beleza Mas uma habilidade dele Que ajuda muito Mesmo Que eu reparei Ajuda demais É essa habilidade aí De puxar Beleza Ajuda pra caramba mesmo Isso Mas é só isso Cara A Flor ali ajuda Às vezes E umas outras ali Mas Enfim Às vezes não dá tempo Nem de lutar Com ele Beleza Então esse foi o meu desabafo aí Sobre o Lifeweaver Beleza Com certeza Vamos discordar Do que eu falo Do que eu falei aqui Porque gosta do herói e tal Beleza Mas Por exemplo Eu gosto do Rog Rog é dos meus heróis favoritos Mas o Rog Tá injogável Pra mim Ele tá fraco Eu não tô gostando de jogar com ele Beleza Pra vocês verem Que não é É Enfim Vocês entenderam aí Beleza Tô até de cabeça quente Até agora Porque galera Foi uma das piores gravações Que eu já fiz aqui pro canal Beleza Foi uma das Sei lá Uma das piores jornadas De tentar gravar E não conseguir Porque o herói Não tem como Beleza Mas Eu acho que eu falei tudo Certo Então Vou deixar vocês aí Com a gameplay agora Porque Tive que desabafar Tive que falar isso Belezinha Então É isso Tamo junto Obrigada Ah, Nihan Francamente Superando dificuldades Rumo às estrelas Juntos é mais seguro Como vai? De longe Acabe com você Vamos agrupar Agrupem-se Tá quase na hora Meu supremo de patroco Vem lá Barreira Barreira Soltar 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 Cuidado Soltar Soltar Você está endulado O que é isso? Seu que é não se ouvir.